Ele é mestre na arte de domar. Ney, como é conhecido, é discípulo de um dos maiores domadores de cavalos no mundo, Monte Robert. Tanto que sua história inspirou Hollywood a lançar o filme Cantador de Cavalos. O ator Robert Redford é que dá vida ao personagem. No rancho São Nicolau encontramos o Ney se preparando para domar esse belo cavalo de nome Paco. Essa será a primeira vez que alguém tenta montá-lo. Jovem, arisco, Paco dá a impressão que vai dar trabalho. Mas antes da gente ver o Ney em ação, que tal conhecer um pouco sobre doma racional? O que é, primeiramente, a doma racional, Ney? A doma racional, na verdade, é a comunicação entre o homem e o cavalo, sendo uma forma mais racional entre o homem e o cavalo. É uma linguagem. É uma linguagem. Domador profissional há 30 anos nem tem a certeza do que é possível realizar com esses animais. E de que maneira que você consegue identificar, Ney, para que tipo de serviço animal ele serve? Cada raça é como um carro, né? São cada raça, são específicas para cada tipo de atividade. O quad de milha é um cavalo voltado às provas funcionais, os três tambores, o laço, o timpene. O lusitano é um cavalo de adestramento, um cavalo muito inteligente, um cavalo de salto. Nas paredes do rancho estão pendurados os certificados que capacitam o Ney para essa atividade. E é lá também que estão penduradas as boas recordações com o Monte Robert, e autor da técnica racional. Em 2010, 2009, ele veio ao Brasil ministrar um curso em Brasília. Em 2011 eu recebo um e-mail, né? Que é Monte Robert e tal, um discípulo querendo parceiros no Brasil para poder dar as células do trabalho dele. Chegou a hora da gente conferir essa técnica da doma racional aqui, no Redondel. Ney coloca o Paco solto no Redondel. Depois, o domador impõe o comando. Paco vai testar o Ney para saber quem é o líder. A primeira parte, eu quero a aproximação dele, tá certo? Ou seja, que ele venha. Então, eu ponho ele em círculo. Aqui eu estou colocando pressão nele. Reparem na mão do Ney aberta. Paco entende isso como sinal de ataque e corre ainda mais. Agora com a mão fechada, sinalizando algo amigável, Paco diminui a velocidade. Ele tem que entender que sou eu que ponho para ele o que eu quero. Em momento algum foi usado qualquer tipo de violência. E por conta própria, Paco começa a se aproximar do domador. Reparem que Paco aceita Ney como líder. E a partir de agora, segue ele para todo canto. E o Ney demonstra para o animal, que pode confiar, passa até mesmo por baixo do Paco. É hora de outra etapa. Paco irá receber a sela e também a primeira montaria. Resultado? Paco aceita tranquilamente o seu cavaleiro. No caso de doma, já é os primeiros trabalhos. Então, já não trabalha 15, 20 minutos por dia, não trabalha mais. Então, estou acostumando aos poucos. É uma academia. Ney ainda faz parte de comissões que organizam rodeios. Ele explica por que os animais pulam tanto durante a competição. O que é feito ali para o animal pular? Porque já que eles são dóceis, assim. Bom, vamos lá. Tudo é um manejo, né? A gente fala que é um manejo. Um manejo, ou seja, tem um indivíduo. Ele pode ter uma disposição para fazer o soltar. Mas ele é induzido a soltar por ele trabalhar sem a cabeçada e com o sedem. O sedem é aquela corda que vai nas virilhas do cavalo. Que, na verdade, aquilo ali faz cócegas, né? Então, o cavalo pula por causa da cócega. Ao contrário de muita gente acha que, na verdade, está maltratando o animal. Mas o circuito profissional não funciona desse jeito. De jeito nenhum. Enquanto gravávamos com o Ney, olha só quem apareceu por aqui. Aqui o Caio Barcelos é o mais jovem locutor profissional do circuito de rodeio do Brasil inteiro, né, Caio? Graças a Deus. Ele começou como auxiliar de pista em um rodeio pequeno. Foi com a ajuda de Ney que ele conquistou o seu espaço e coleciona troféus. Em 2008 eu já estava narrando o rodeio profissional. Em 2013 eu entrei para trabalhar em duas grandes ligas, que é a Liga dos Campeões e a Liga Nacional de Rodeios, que é o Circuito Barretos. Tem até um prêmio dele, um troféu. Dá uma olhada aqui, ó. Esse troféu aqui me enche de orgulho. Olha isso aqui. Esse eu ganhei no final de 2015. Fui considerado, dentre todos os profissionais dessa Liga, o profissional do ano que mais se destacou dentre todos os profissionais. Isso é uma coisa que me marca muito. Eu não pedi para ele fazer alguma coisa para a gente. Vamos fazer. É? Quero um verso aí ou a abertura de um rodeio para nós. Sou locutor de rodeios, minha vida é viajar. Nascida em águas de Lindóia, rodeios aprendi narrar. Conheci muitas mulheres bonitas e essa é minha perdição. Tenho domínio da garganta, mas não controlo meu coração. Sensacional. Tchau, tchau, tchau.